E aí galera, beleza? Então vamos ver aqui como é que funciona Esse Battle Tower aqui Né? É essa daqui, ó Vamos ver como é que é Aqui o esquema Hummm Isso É pra derrotar um bicho desse, não tem como É, aqui eu tenho que derrotar Esses carinhas aqui, ó Eu não tenho nem chance Olha como é que os caras são fortes Esse aqui nem tanto Esse daqui Eu vou desafiar esse carinha aqui E ver qual é Hummm Beleza, only Pokémon Ah sim, nível 10 ou mais Ok Então eu vou com Velocion Snorlax Charminion Pikachu Umbreon Trapinche Ok Esse cara tá online agora? Ou é automático de sua batalha? Eu não entendi Vamos ver aqui Vou usar o Petal Dance É É, então Ele não tá online Acho que é automático Porque ele não ia usar Ataque e paralisar em mim Opa Tocar, tocar, tocar Ambrion Ambrion Beleza Vou usar o Pursuit Tirou um pouco Vamos ver aqui Tackle Pursuit novo Nossa Demora muito essa batalha aqui Pelo jeito Hummm Smokescreen Agora ferrou Pô, tá errando Como assim Até que sacanagem Comigo, né Até que sacanagem Tá errando todos os ataques Aleluia Tem que trocar Tem que trocar Porque Charminha muito apelão Olha lá Matéria de novo Pô, Charminha aqui É bolado, hein Morre nunca Aí Finalmente Ah, vou ficar nisso agora Se usar o Petal Dance Ferrou, meu irmão Eu vou morrer Vai Tackle 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 Quem tá paralisado aqui? Ah Usou o Petal Dance Como eu esperava Tudo bem Charpedo Complicou Mas vou fazer o seguinte aqui Vou botar o Snorlax Não Não vou usar o movimento aqui Ela não pode usar a porção Beleza Não é justo, né Quem não pode usar Eu também não posso Então eu vou usar Smokescreen O que ele fez ali? Caraca É Usar só o Snorlax Pronto Caraca Filha da Mãe Tá veloço Tem que conseguir Tô paralisado Vou morrer Ah, beleza Consegui atacar antes Olha esse de gelo aí Já comecei tomando porrada Beleza Velocity Um OP Martiana Tô paralisado Tô confuso Consegui matar Pô, beleza É o primeiro desafio Consegui, ó lá Consegui ponto de batalha Tô com 831 Ah, Battle Center Volchairs Ok Agora, por que eu troco esse Battle Center Volchairs? Vai aparecer um outro aqui Pô, legal Então Esse modo aqui consiste Em você Enfrentar jogadores Que estão ranqueados Você escolhe Um dos que aparecem aqui E ele não tá lutando com você ao vivo Ele tá o time dele lá Que ele escolheu pra ficar lá E quando ele for selecionado A máquina vai jogar por ele Entendeu? Mesma coisa é a gente No time que a gente usou A gente pode deixar aqui selecionado Que alguém desafia a gente Nós A máquina usa o nosso time Creio eu que esses Logos Que eu ganhei aqui Volchairs, né Eu posso trocar por alguma coisa Mas eu quero saber Onde que troca Eu vou procurar saber direitinho Onde que é Onde que é isso Beleza Então é isso Deixa eu ver só uma coisinha aqui Posso entrar aqui? Não Aqui eu posso Mas eu não quero 1% Pokémon Então é isso aí galera Beleza? Mais uma coisinha aqui Diferente Vamos continuar Valeu Fui